Meu nome é Paknush Karaghani, tenho 50 anos, moro aqui no Brasil há 32 anos, sou iraniano, estou aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Paknush Karaghani tinha 17 anos quando ouviu seu destino ser traçado no Irã em uma reunião na sala de casa. Diante do pai e dos seis irmãos, sua mãe anunciou decidida. De qualquer jeito, você tem de ir embora. Meu nome é Renata Moura, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres. E nesse vídeo, eu mergulho na biografia de um iraniano que, fugindo de uma guerra, fez do Brasil sua nova pátria. O ano era 1987, o Irã estava em guerra com o Iraque. Eu tinha 9 anos de idade quando começou a guerra do Irã e Iraque e eu vivi até meus quase 18 anos de idade no Irã. A mãe de Paknush via com apreensão chegar a hora de o filho ir para o exército. E pesava ainda outra preocupação, a religião da família, chamada Bahá'í, perseguida no Irã. E assim começou o périplo do jovem fugindo da cidade de Karaj, no Irã, inicialmente até o Paquistão. Achei que vale a pena viver mais do que guerrear. E aquela noite mesmo que houve uma conversa assim mais consistente de sair, eu lembro em alguns momentos. Paknush foi instruído a não olhar para trás. Nem pôde se despedir dos pais. Atravessou o deserto. Foram dias de viagem, sempre com medo de ser pego por alguma patrulha na região da fronteira. Andou mais de 700 quilômetros de carro e a pé, com o apoio de um camelo levando suprimentos. Com o peso que carregava, teve de deixar livros, fitas e um monte de roupas pelo caminho. Ao chegar no Paquistão, mal sabia que ficaria pouco tempo. O Brasil que ele nem imaginava que existia e onde anos mais tarde construiria sua família e fortuna, entraria ali no roteiro de sua história. Então chegou a notícia do Brasil que tinha aberto as portas aonde as famílias Bahá'ís poderiam imigrar. E a gente ficou muito feliz naquele momento com isso, porque não havia demora no prazo de conseguir ouvir isso. Os Bahá'ís iranianos foram os primeiros refugiados não-europeus recebidos de forma irrestrita no Brasil. Eles começaram a chegar ao país nos anos 80. Era um período em que notícias de agressões, assassinatos e prisão de seguidores dessa religião no Irã, corriam o mundo. Crianças e jovens, como Paknush, chegavam a ser impedidos de estudar, expulsos de escolas. Muitas vezes, eles eram proibidos até de tocar alimentos. Diziam que o que tocassem se tornaria imundo. Por causa de perseguição, seu pai também foi expulso de emprego que tinha como motorista. A família passou a se virar costurando bichos de pelúcia e vendendo em lojas de brinquedo. Uma das coisas que eu lembro é eu tentando colocar linha na agulha, porque às vezes minha mãe não conseguia enxergar de noite. A gente trabalhava, não tinha tempo certo para trabalho. Minhas primeiras lembranças de nove anos de idade para cá que eu comecei a trabalhar, na verdade. Paknush tinha mais ou menos essa idade também quando começou a guerra Irã-Iraque, em 1980. O conflito, que teve início quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu uma província do Irã, terminou em 1988. Estima-se que tenha deixado cerca de 400 mil mortos. Até mesmo crianças e adolescentes foram obrigados a lutar nessa sangrenta guerra. Um deles era Sazam, o melhor amigo de Paknush na infância. O rapaz fazia parte das tropas iranianas, um destino que Ezrat, a mãe de Paknush, não queria para o filho. Quando eu decidi de vir, tomei decisão de vir para o Brasil, lá no Paquistão, eu fui para uma banca de revista, encontrei uma revista brasileira, escrito o nome bem destaque, Brasil. Peguei essa revista, fui folheando, vi aquelas fotos bonitas de natureza e aquele verde bonito. Aí eu peguei e falei, Dora Miramberrest, já é cubier. Traduzindo em português, eu disse comigo mesmo, estou indo para o paraíso. É um lugar muito bom. E por isso que eu decidi vir para o Brasil em seguida. Para refugiados como ele, o Brasil se tornava sinônimo de liberdade. Em uma imagem de Copacabana, Paknush se surpreendeu com imagens de mulheres dividindo espaço com homens na água. Isso fez Paknush lembrar da primeira vez que viu o mar com a família. Na foto, quando tinha seis ou sete anos, a mãe e as duas irmãs estavam na água e não precisavam cobrir o corpo inteiro. Algo impensável, com regras que vieram junto com a Revolução Islâmica de 1979, um ano antes da guerra. Com essa Revolução, mulheres passaram a não poder usar trajes de banho em áreas públicas, nem nadar junto com homens. Eu, quando cheguei no Brasil, tinha 20 dólares no bolso. Meus 20 dólares serviam para me comprar uma toalha, que eu não tinha, e uma sandália, uma escova de dente, uma pasta. E acabou meus 20 dólares. Falei, meu Deus, eu tinha que trabalhar logo depois. Paknush foi acolhido pela comunidade Bahá'í em uma escola de São Paulo. Teve aulas básicas de português e depois arrumou emprego cerrando madeira em uma fábrica de caixotes. Ele aprendeu mais da língua em conversas do dia a dia e assistindo a desenhos animados. Mas também buscou ajuda em livros. Eu lia, 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 justamente para o meu cérebro começar a se habituar com o formato, e às vezes emendava duas palavras, três palavras, uma vez só, vamos dizer, mas que eu não entendia era nada. E qual terá sido a palavra mais bonita que ele aprendeu? A palavra mais bonita? Ah, são tantas palavras bonitas em português, né? Eu acho que uma das palavras que a gente rapidinho aprende é amor, né? Aqui no Brasil, amor é muito praticado. Quatro anos depois de chegar ao Brasil, Paknush se apaixonou pela piauiense Ina. Ela era uma das participantes de reuniões de oração da Febahá e no Tocantins. O casal teve duas filhas e deu início a uma nova fase também nos negócios, trabalhando por conta própria. Se no Irã tocar alimentos era proibido como restrição à religião que seguia, no Brasil ele passou não só a tocar com gosto melancias e o que mais encontrasse em feiras, mas também a plantar e vender alface, frutas e outros produtos. O negócio do casal, porém, quebrou, surpreendido por pragas e pela forte competição no mercado. Eles também tiveram dificuldades financeiras porque bancavam o tratamento da filha caçula, fazoné. Anos depois, ela morreria em decorrência de problemas renais e microcefalia. Quando nós chegamos num patamar, eu diria, bem abaixo de zero. E havia muito comentário de uma cidade próspera, que hoje é a cidade onde a gente mora. A família se mudou para Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, conhecido como a capital do agronegócio baiano. Pacnuch, Ina, Farzoné e a mais velha, Farunac, então com cinco anos, estavam a bordo de uma Kombi velha, com panelas emprestadas e 21 galinhas que criavam. A ideia era vender bananas para ganhar a vida, mas o veículo quebrou. A solução que eles tinham em mãos? Cozinhar e vender à beira da estrada, cheia de caminhões, o que na época haviam como único patrimônio, as galinhas que haviam levado. Para incrementar o cardápio, eles também prepararam outros pratos, como chambari, típico no Tocantins. Eu fui bater na cabine de caminhoneiro e já fui dando bom dia, tudo bem. A gente tem uma comidinha caseira que acabamos de fazer, ainda continua fervendo dentro da panela e, por sinal, muito gostosa. E gostaria de experimentar. Ainda ganhei um copo de suco, aí o pessoal olhava assim para mim, olhava para o formato do negócio. Tudo bem, mais tarde a gente vai. A filha de cinco anos, vendo que ninguém se aproximava, decidiu ajudar ao pai. Eu falei, posso chamar o pessoal para vir comer? Falei, mas é claro que pode. Aí ela começou. Olha a galinha caipira, olha o chambari. O paraibano Everaldo Soares Ferreira, mais conhecido como galego, foi o primeiro cliente. Continua próximo à família até hoje. Ele trabalhava nas proximidades, contratando caminhões para fazer frete. Estava passando quando viu Pacnouche e Ina arrumando a única mesa que tinham, onde punham as panelas. Nós acorde as pessoas de fora como se fossem o nosso. Na outra margem da rodovia, onde, segundo eles, só havia mato, a família abriu um restaurante anos depois. A demanda cresceu com trabalhadores de agricultura, funcionários de outras empresas, vizinhos e viajantes. O negócio passou a servir, em média, 500 refeições por dia. Eram só 20 no início. O restaurante, ainda de aspecto simples, foi o combustível que o casal precisava para um passo maior. Construir o que tanto quem passava por ali pedia que indicassem. Um hotel. Para eles, um sonho. Pacnouche conta que ele e a esposa trabalharam 16 anos das sete à meia-noite servindo comida para juntar os três milhões que precisavam para comprar o lote vizinho ao restaurante e fazer o alicerce do empreendimento. Outros três milhões para a construção vieram de um empréstimo de banco. Hoje, eles empregam 43 pessoas e planejam novos investimentos nos próximos anos. Logo quando eu fiz meus 13 anos, eu diria, eu não conseguia pensar em trabalhar para alguma empresa. Eu ouvia pessoas frequentando. Eu achava que eu que tinha que ter esse intuito de chamar pessoas para trabalhar. Eu já imaginava isso, na verdade. Esse sentimento de empreendedor, que hoje eu entendo mais por esse lado. Esse espírito de empreendedor. Sempre sonhei com isso, na verdade. O iraniano diz que o que mais lhe faz falta é o convívio com a família. Hoje, apenas um dos irmãos vive no Irã. Em 2006, parte dele se reencontrou em Karaj. A primeira vez que eu voltei para o Irã, visitar meus pais, depois de quase duas décadas, a sensação que eu tive naquele momento que encontrei que eles estavam me aguardando... Me aguardavam no aeroporto... Foi uma coisa, assim, inacreditável. Era uma mistura de medo, era uma ansiedade. Eu só me lembro que a gente chorou muito. Até chegar em casa, eu lembro que várias vezes a gente chorava. Uma sensação de poder, na época, poder ter realmente visitado eles, depois desses anos todos, de ter tido dinheiro, de ter tido força, e eles de poder estar vivos para poder acontecer esse reencontro. Porque quando saí de lá, praticamente a gente não sabia quando é que pudemos se ver novamente. Passei muitos anos em dificuldade, buscando caminho para isso. A gente comentou muito sobre isso, que eu não pude despedir dos meus pais na época em que saí. Então foi assim, a minha mãe até hoje, quando comento, ela diz, meu Deus do céu, eu não consigo esquecer aquela cena. E lembro quando nós íamos viajar de volta para o Brasil. Ela dizia... Primeiro que ela ficou uma semana sem comer. Aí, ela falou, agora a gente pode pelo menos despedir dessa vez. Hoje, quando minha mãe relembra da noite que houve essa decisão, e me disseram que realmente teria que ir embora, e com certeza ela sente uma satisfação. Por um lado, por ter salvado a minha vida, que poderia ter tido um outro destino, e por esse sucesso que poderia não ter ocorrido na minha vida. Ela tem orgulho disso. Depois desse emocionante encontro, Paknosh voltou ao Brasil. Os demais irmãos estão divididos entre Irã, Estados Unidos e Austrália, onde seus pais também moram. Espero que vocês tenham curtido essa história que conta a jornada e o final feliz de uma família dividida pela guerra e perseguição religiosa. E como o Brasil entrou no roteiro dessa história? Se quiser ler em mais detalhe, clique no link que vou deixar nos comentários.